Eu quero que doa confusa e sonhe comigo Que acorde pensando em nós dois e comece a lembrar Da gente se amando no carro e no suor dos vivos Com a ponta do dedo você pôs nosso nome lá Periana, João e Joana Só não digo nossos nomes que é pra te preservar Panto estreito, mas perfeito A gente não tinha lugar nem hora pra se amar Você cansada e eu solteiro Você feliz e eu na mesma Você vivendo nos jardins da Babilônia E eu num copo de cerveja Você cansada e eu solteiro